Olá, galera do YouTube. Boa tarde. Mais uma oportunidade para conhecer um pedacinho de Jacareí. Vamos fazer um pequeno percurso do Parque Joinville, Jacareí, até a Avenida Siqueira Campos. E vamos passar por algumas avenidas da cidade de Jacareí. Antes, se inscreva no canal Vlog Voar. Tenha liberdade. Só vivemos se tivermos a liberdade. A liberdade é algo indispensável para a nossa vida. Começando o trajeto, na Avenida Joaquim Bernardino de Souza. Depois vamos acessar a Nadie, Boston. Avenida José Teotônio de Siqueira. E vamos acessar a Nilo Máximo, SP 077. Depois, no final, vamos acessar a Rodovia Henrique Erolis. E, finalmente, Avenida Siqueira Campos, SP 066. E chegamos ao final do nosso pequeno trajeto. E, finalmente, a Rodovia Henrique Erolis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí